Olá, amigos da TV Justiça! Estamos começando mais um programa Saber Direito. Nós temos como tema do nosso curso Direito e Processo do Trabalho e como tema de hoje, monitoramento de e-mails, o correio eletrônico. Vamos ver se pode ou não pode o empregador vasculhar os seus e-mails. Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, sou advogado, mestre em Direito, especialista em Direito de Trabalho pela USP. Nós também temos aqui a ilustre presença dos nossos alunos, estudantes de Direito, que é a Gleiane, o Carlos e a Ana Gabriela. Sejam bem-vindos, vão aí nos ajudar, depois com perguntas. E você também, daí, pode mandar as suas perguntas para o saberdireito.stf.jus.br. Você coloca a sua pergunta, diz em qual aula, qual o professor que ministrou a aula e você coloca bonitinho a sua pergunta para que nós possamos aí responder a vocês. Nós estamos falando do curso Direito e Processo do Trabalho, já falamos de arbitragem, falamos das ações cíveis na Justiça do Trabalho. Então, agora, vamos falar do monitoramento do correio eletrônico, também conhecido como e-mail. Primeira coisa que nós temos que dar um ênfase, dar aqui, uma devida importância, é nessas novas tecnologias que estão sendo cada dia aprimoradas, inventadas e colocadas no nosso dia a dia. Hoje, eu lembro muito bem, uns tempos atrás, era rara a pessoa que tinha um e-mail, até que algumas empresas foram dando a oportunidade de se dar, se ter um e-mail gratuito, de não pagar provedor. Nós temos como intuito, inclusive, não só mundial, mas inclusive do Brasil, de se dar acesso à informação, a essa sociedade do conhecimento. Nós temos o livro verde, que trata dessas tecnologias, do Ministério da Tecnologia do nosso país, que trata como devem ser implantadas essas novas tecnologias na nossa sociedade, como que se dá os direitos de você saber, não saber, conhecer, ter acesso a essas informações. Se isso tem sido inserido no nosso dia a dia, tem também sido inserido dentro do trabalho, dentro das empresas, seja uma pequena lojinha, seja uma grande empresa, hoje nós não conseguimos mais viver, trabalhar, operar sem a presença do computador. Nós temos também a possibilidade, dentro dessas tecnologias, novas máquinas, novos inventos, câmeras, nós temos uma ferramenta pessoal, que também tem sido muito utilizada no ambiente de trabalho, um instrumento de trabalho, que é o e-mail, ou conhecido também como correio eletrônico. Nós, para que perdermos tempo de mandarmos, às vezes, um malote com vários documentos, ou mandar uma carta relatando o que aconteceu, um telegrama, se nós podemos mandar um correio eletrônico, conhecido como e-mail, que pode ser acessado em qualquer computador, que pode ser acessado via um telefone celular, e você digitaliza os contratos, nós sabemos que podem ser feitos, realizados com efeitos jurídicos, contratos eletrônicos. Nós temos a possibilidade de interpor recursos através dessas novas tecnologias, não só começou com um fax, mas chegou a possibilidade, nós temos até o peticionamento eletrônico, o processo eletrônico, então vejam que essas novas tecnologias, elas estão inseridas no nosso dia a dia, também nos órgãos públicos, no poder judiciário e no ambiente do trabalho. Agora, uma tecnologia tão importante, que vem para facilitar o seu dia a dia, facilitar o dia a dia da empresa, facilitar as negociações, as relações, nós precisamos saber até que ponto isso beneficia, mas também prejudica. Então, o tema de hoje que nós vamos estudar, e vamos verificar dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico, dentro da CLT, dentro do poder diretivo do empregador, nós vamos ver se o empregador, dentro daquele poder diretivo de fiscalizar, dentro do poder que ele exerce de subordinação do empregado, ele tem o direito de verificar os e-mails, e não só de verificar os e-mails do seu empregado, mas também de utilizar como prova em um processo judicial. Então, nós teremos que verificar, a primeira coisa, o que é um e-mail? Um e-mail, nada mais é do que uma comunicação de dados, e que sai de um computador, utilizando-se de um provedor, e leva essa informação, esses dados, até um outro provedor, que nós conhecemos aqui como um provedor do e-mail. Posso dar alguns exemplos, Hotmail, Yahoo, Gmail, que são os mais conhecidos. Então, esses dados, esse e-mail, ele sai de um provedor inicial, que tem, quando eu falo provedor, é uma, tem acesso à internet, e se manda para um provedor externo, que vai armazenar essa informação. E aí, a pessoa endereçada pode acessar essa informação através do seu provedor, neste provedor externo, Yahoo, Hotmail, e verificar as informações, pegar os dados, ler, pegar os documentos digitalizados, as fotos, etc. Então, nós já vimos que aqui, nós temos um provedor que manda, um provedor que armazena, e de outro lado, nós temos o destinatário utilizando um terceiro provedor de busca destes dados. Então, basicamente, utilizando de uma forma muito simples, aqui para que você possa entender o tema em comento, nós temos que ter esta visão triangular de um provedor que manda, outro que recebe, e fica à disposição do destinatário de buscar estas informações. Então, a doutrina e a jurisprudência começaram a discutir se haviam diferenças entre o chamado e-mail particular e o e-mail corporativo. O que é o e-mail particular e o que é o e-mail corporativo? O e-mail particular, nada mais é, ele utiliza esse mesmo procedimento. A diferença está no provedor que recebe e fica à disposição destas informações. Se eu falo de um provedor particular, ou seja, fora da propriedade da empresa, Gmail, Hotmail, Yahoo, eu estou falando de um e-mail particular, que quem tem acesso é só o Yahoo, o Gmail e o Hotmail. A empresa não tem nada a ver com aquele provedor. Esse é o e-mail particular. E o e-mail corporativo? A diferença não está nos dados que se levam. A diferença está nesse provedor externo, que é da empresa. Não é de uma pessoa jurídica, distinta da empresa. Esse e-mail seria da própria empresa. Então, como que nós podemos diferenciar com o endereço de e-mail, se trata de um e-mail particular ou de um e-mail corporativo? Muito simples. Se o e-mail tiver, após o arroba, o nome da empresa, um domínio, chamamos de domínio, um domínio da empresa, seja .com, .br, seja .índica de indústria, não importa. Se houver ali, após o arroba, um domínio da empresa, nós estaremos falando de um e-mail corporativo. Se após o arroba, tiver uma empresa privada, nós estaremos falando de um e-mail particular. Veja que o provedor não é do particular, o provedor externo. Mas o provedor externo dá essa possibilidade de um usuário particular utilizar o seu provedor externo. Tudo bem? Mas isso é importante você saber, mas não é o ponto primordial como nós vamos estudar posteriormente. Vamos ver também alguns princípios que nós teremos que verificar para chegarmos a uma conclusão se o empregador pode ou não, seja o e-mail particular, seja o e-mail corporativo, olhar, ter essas informações. Então, o primeiro princípio que nós teremos aqui a ser verificado é o princípio da intimidade e o da privacidade. O princípio da privacidade, ele dá a ideia de que o direito, a Constituição, as normas, vão proteger direitos privados, direitos sociais em que você não quer dividir com terceiros. Você escolhe a quem essa informação vai ser dada. Quem terá acesso à informação da sua vida particular. Então, ter privacidade é não ter acesso a uma vida social sua, particular, restrita. Então, falar algo em privacidade é você ficar com uma roupa mais simples dentro de casa, andar descalço, comer o que você quiser dentro da sua casa, ter os bens que você quiser dentro da sua casa. Então, ninguém precisa saber, somente aquelas pessoas que você permite adentrar a sua casa, verificarão como você vive, quais são os bens que você tem, etc. Já a intimidade é algo mais relativo ao corpo, íntimo. Então, quando falamos em intimidade, tem mais a ver realmente com o corpo, com a sexualidade, com os seus sentimentos, com os seus gestos, seus hábitos, algo mais relativo, mesmo mais próximo ao seu corpo físico. Isso seria intimidade. Agora, nós precisamos saber o seguinte, é só pessoa física que tem privacidade? Que tem intimidade? Nós sabemos que, para ser empregado, e aqui eu vou me restringir aos empregados, para ser empregado, o artigo 3º da CLT diz que tem que ser pessoa física. Se é pessoa física, é uma pessoa humana, por óbvio que ela tem direito à privacidade. E não só na sua casa, mas ela deve ter privacidade enquanto ela estiver hospedada num quarto de hotel, enquanto ela estiver dentro do seu carro, e também quando ela estiver dentro da empresa. Então, o trabalhador, o empregado, ele tem direito à privacidade também dentro da empresa. Ele tem lá a sua sala, ele tem o seu computador, ele tem as fotos da sua esposa, dos seus filhos, ele tem ali um lanchinho, ele tem a sua privacidade, mesmo dentro da empresa. E isso deve ser, sim, respeitado. Já a intimidade, com relação ao seu corpo, também deve ser preservada. Por isso que os tribunais têm entendido pela não utilização de câmeras. Câmeras dentro do banheiro, vestiários onde a pessoa vai se trocar. Então, há exceções, nós sabemos, mas o entendimento majoritário é esse, que não se pode vilipendiar os direitos de privacidade e intimidade da pessoa física, seja dentro da empresa ou fora da empresa. Agora, a empresa também tem esses direitos. A empresa também, ela é uma empresa, uma pessoa jurídica de direito privado. Ela também tem privacidade. Tanto é que tem privacidade que ela tem segredos. Eu gosto de brincar que ela tem segredinhos. Quando você olha o artigo 482 da CLT, o que gera, o 482 é um artigo famoso, que gera a justa causa. Um dos motivos de justa causa é o empregado contar os segredos de empresa. Olha só que interessante. A empresa tem segredos. Ela tem um muito conhecido, uma grande produtora de refrigerantes, tem um segredo escondido há sete chaves. O segredo é a alma do negócio junto com a publicidade. Só você sabe fazer aquilo. Se alguém conta esse segredo, e a partir do momento que você trabalha para essa empresa, você tem que guardar esse segredo. Então, a empresa também tem seus segredos, seus preços, os seus fornecedores, o seu modo de fazer aquele produto. Então, a empresa também tem privacidade. Tanto é que ninguém pode adentrar na empresa sem que ela permita, porque ali é um local privado, particular. No que tange a intimidade, nós também podemos colocar, porque a empresa não tem um corpo físico, mas ela tem um corpo material. Não se pode, por si só, adentrar e tirar essa intimidade da empresa, de produzir, claro que dentro dos conformes, dentro do que a lei entende como permitido, como lícito, a empresa também tem não só a privacidade, mas a sua intimidade. Ou seja, ninguém pode ferir ali o corpo da empresa, pichar algo sobre ela, etc. Então, nós começamos a verificar que não só o empregado tem esses direitos, mas também a empresa. Vamos verificar outro princípio, e vamos verificar dentro desse princípio, como ele vai se colocar dentro do tema, e depois nós vamos aprofundar e verificar, utilizando esses pontos básicos, esses princípios básicos do direito, verificar se pode ou não pode o empregador, e em quais casos ele poderia verificar. O próximo é o princípio da proteção da propriedade. O princípio da proteção da propriedade é constitucional, está no artigo 5º, e diz que você pode entrar, sair do país com seus bens, que é garantido o direito à propriedade, uma vez que você compra algo e regulariza aquilo, você tem o direito à propriedade, e a propriedade, ela não é só um direito indireto de constar o nome, mas também eu tenho direitos diretos de uso, gozo e também de proteção daquele bem. Então, é muito interessante, quando nós falamos de posse indireta, posse direta no direito civil, que seria a indireta à propriedade, o título na qual você consta como proprietário, e é direta o uso e gozo da coisa. Então, aqui, o trabalhador tem direito de propriedade daquilo que ele leva consigo. Então, ele tem direito de propriedade, por exemplo, do seu relógio. O relógio é dele, ele tem direito a vender, a doar, a quebrar, se ele quiser, aquele relógio, porque ele tem direito de propriedade. Pode usar conforme ele queira. Agora, a empresa, claro que dentro do ambiente de trabalho, é a pessoa que mais terá direitos de propriedade, porque ali é tudo dela. Então, dentro do direito de propriedade, não é só a propriedade, o nome constante nos equipamentos, de ser seu, mas também ela tem o direito de verificar como está sendo usado, de que forma está sendo usado. Ela tem o direito de falar quando pode ser utilizado, quando não pode ser utilizado. E de fiscalizar. Está dentro do poder de subordinação, a fiscalização. Então, o direito de propriedade serve para os dois lados. Vamos verificar, então, mais um princípio importantíssimo para que nós possamos adentrar no debate de uma questão tão polêmica, que é a proteção da função social. Com o advento do Código Civil de 2002, ficou muito claro a importância da função social da empresa. A empresa, ela cumpre um papel social, não simplesmente um papel de busca de lucro, de busca da produção da sua atividade, do seu objeto social. Por exemplo, uma indústria que vende sapatos, o objeto é produzir sapatos, vender sapatos e ter lucro. Mas a sua função não para por aí. O Código Civil de 2002 trouxe à tona algo inerente a essa empresa, que ela também cumpre um papel social no que tange a dar empregos, pagar impostos que são revertidos para a sociedade, como hospitais, ruas pavimentadas, saneamento básico, educação. Muitas vezes as empresas, elas ajudam o poder público, dando os planos de saúde aos seus empregados, cuidando de praças. É muito comum você ver bancos, empresas, cuidando de praças, por exemplo, cuidando de museus. Então, ela cumpre, sim, um papel social, não só de dar o emprego, para que o dinheiro seja circulado, para que tenha um comércio forte dentro do país, um país só forte com um comércio forte, mas também pagando impostos, tributos, e também outros papéis sociais que nós aqui, apoiando a cultura, etc., que a empresa cumpre. Então, veja que a empresa tem uma função social e dentro da sua atividade, ela tem que buscar essa função social como um benefício para a sociedade. Não basta olhar simplesmente os seus interesses, ela tem que olhar, ter uma visão social. E, por fim, nós temos, e aqui começamos a ter uma certa divergência, que é o princípio da inviolabilidade de correspondência. No artigo quinto, inciso décimo segundo, um artigo muito polêmico, com uma interpretação que teve que ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, por conta da sua redação ser muito ruim, a técnica de gramática, de ortografia, de redação foi muito ruim, as entre vírgulas. Então, o Supremo Tribunal Federal teve que interpretar esse artigo que diz mais ou menos o seguinte, direito à inviolabilidade de correspondência de dados, de escutas telefônicas, salvo, nesse último caso, por determinação judicial. Se você lê esse artigo, é mais ou menos isso que diz. Você, utilizando uma regra de interpretação de texto, vai entender que correspondência é inviolável. Fala assim, inviolabilidade de correspondência, de dados, de telefonia, salvo, neste último caso, por determinação judicial. Você fala assim, só no último caso, que seria a telefonia, que eu posso quebrar por determinação judicial. Então, se nós levássemos ao pé da letra, utilizando uma regra de interpretação que é a literal, nós chegaríamos a esse absurdo de que correspondência é um direito inviolável, absoluto. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar e interpretar esse artigo, por óbvio, colocou que não é, simplesmente, as escutas telefônicas que podem, por medida judicial, serem verificadas, violadas, mas qualquer outro meio, inclusive correspondência. Se não fosse assim, nós não poderíamos falar que nos presídios poderiam abrir as cartas e vasculhar as cartas dos presos. E nós sabemos que é possível. É possível porque, senão, os presos ali, escrevendo as suas cartas, continuariam a cometer ilícitos ou a comandar ilícitos. Então, nós sabemos que é possível essa violação de correspondência por determinação judicial, por força de lei. Então, não é um direito inviolável, como diz literalmente o artigo 5º da nossa Constituição. Um outro exemplo que eu posso dar aqui, de dados, nós sabemos também que, para terceiros ter acesso à sua movimentação bancária, nós podemos pedir ao Poder Judiciário para ter acesso. em uma ação trabalhista, você pode pedir que seja oficiado ao Banco Central e verificado o valor e feita a penhora, chamada penhora online. Eu posso pedir, num processo judicial, que seja oficiado à Receita Federal e, assim, eu ter acesso aos bens do réu. Quantos carros ele tem, quantos imóveis ele tem. E esses são dados. Então, se nós chegássemos à conclusão pelo texto, pela técnica literal do artigo 5º, inciso 12º, nós colocaríamos o direito de correspondência de dados como invioláveis. Só poderia, no último caso, interceptar através das escutas telefônicas por medida judicial. Então, isso, eu creio que deve ficar bem claro para vocês que todos os direitos constantes no artigo 5º, inciso 12º, não são absolutos. Eles podem sim, todos eles, não são invioláveis. Por medida judicial, podem ser quebrados, podem ser monitorados, monitorados, podem ser aí violados através dessa determinação. Tudo bem? Então, vamos verificar dentro destes princípios se essa inviolabilidade é um direito absoluto ou relativo. Claro que nós já falamos aqui um pouquinho e se fosse um direito absoluto, não teria exceção. Nós não poderíamos falar em exceção. e há exceção? Há exceção. Determinação judicial é o que diz o texto da Constituição. Então, a correspondência por determinação judicial pode, sim, correspondência, ser aberta. Seja por quem for. O empregador pode, sim, ir ao poder judiciário e pedir o direito de violar correspondência do seu empregado. se o poder judiciário entender essa possibilidade, sem nenhum problema. Pode, sim, por determinação judicial, verificar transmissões de dados. Sem nenhum problema. Porque nenhum direito ali é absoluto. Há até um entendimento majoritário de que nenhum direito é absoluto. Nós sabemos que nem o direito à vida é absoluto. Nos casos de guerra, há pena de morte. Então, nós teremos aqui corrente majoritária que nenhum direito, mesmo constitucionais, seriam absolutos. Tudo bem? Então, nós já vimos, então, que o direito à correspondência não é um direito absoluto, que por medida judicial pode ser quebrado. Mas, se entra, e eu, como bom interiorano do Estado de São Paulo, falando de passa um boi, passa uma boiada, se nós temos uma exceção, será, por medida judicial, será que dentro da nossa legislação nós temos também outras possibilidades? Vamos verificar. Continuando, que nosso parâmetro aqui vai ser basicamente esse artigo 5º, inciso 12º, da Constituição. Nós precisamos ainda saber, primeiro, nós já falamos que o STF colocou como não direito absoluto. Todos ali, desse artigo 5º, inciso 12º, nenhum é absoluto. Mas o STF também teve que se pronunciar qual direito está sendo garantido aqui. Se é o do conteúdo ou do processo de comunicação. Como assim? Quando fala proteção de dados, nós estamos falando do conteúdo, das informações que ali estão. Não é verdade? E quando fala do processo de comunicação, nós estamos falando das chamadas interceptações. questionado ao Supremo, o Supremo diz o seguinte, que a proteção desse artigo não é do conteúdo. A proteção não é do conteúdo. Ora, se não é do conteúdo, qual é a proteção? É a proteção contra interceptação. O que se protege aqui, qual foi a mens legis pela interpretação do Supremo, é que eu não posso ter um terceiro verificando estas informações, independentemente do conteúdo. A proteção não é o conteúdo. Não são as informações, os documentos ali transmitidos, o que você colocou no seu e-mail, mas sim a proteção é para que ninguém intercepte, salvo com autorização judicial. Então aqui é muito importante que você entenda que se não é o conteúdo, o que feriria a sua intimidade? O que feriria a sua privacidade? Porque quando nós falamos de direitos da personalidade que podem gerar danos morais, nós estamos falando de direitos que vão ser não respeitados, vilipendiados, direitos pessoais, direitos da personalidade, nome, honra, intimidade, privacidade. E isso nós encontraremos no conteúdo. A mera interceptação não fere, a priori, essa intimidade, mas sim o conteúdo que você escreve. Vou dar um exemplo bem aqui, bem comum. Você dentro do seu ambiente de trabalho, escreve uma amiga falando que está apaixonada por alguém e que vai sair para jantar com alguém. E você não quer que ninguém saiba disso. Ninguém inclui o empregador. Ora, você que manda o seu e-mail, você tem medo que esta informação vaze, esse conteúdo. E o Supremo falou que não é o conteúdo que é protegido por essa norma, mas sim a interceptação. é claro que o Supremo aqui verificou a possibilidade de nós não termos terceiros, buscou uma segurança nessa relação, uma segurança nessas correspondências, nesses dados. Então, eu quero que você fique bem claro que é a interceptação, um terceiro, inter quer dizer no meio, o que eu não posso é ter um terceiro. Bom, agora vamos voltar. Lá no comecinho que eu falei para vocês, como funciona o e-mail? Nós temos um provedor inicial com acesso à internet, um provedor externo e um provedor que vai buscar essa informação no provedor externo. Aí eu faço a pergunta a vocês, quem manda o e-mail? É o computador ou é o provedor? Porque dentro de uma empresa nós temos um provedor que tem acesso à internet. Você está dentro do seu computador, você manda essa informação, este e-mail ao provedor da empresa e ao provedor da empresa que manda para o provedor externo. Então, na verdade, utilizando-se um critério científico do procedimento do e-mail, quem está mandando o e-mail não é o computador, a unidade de computador que você está utilizando é o provedor. Porque salvo se aquele computador tiver uma conexão independente, nós vamos verificar isso daqui a pouquinho. Mas se você está dentro de uma rede, quem manda o e-mail não é o seu computador, é o provedor. E essa informação, ela fica armazenada nesse provedor. por isso que são feitos chamados backups. Então, olha que interessante, não precisa a empresa interceptar, estar no meio, ela é o próprio remetente do e-mail, é ela que está mandando, essa informação ela fica armazenada dentro do seu provedor. Então, esse conteúdo, ela não precisa interceptar, fazer, por uma escuta, colocar um computador no meio desse procedimento do e-mail. Ela é a pessoa que está mandando o e-mail para esse provedor externo. Então, daqui já começamos a ter uma luz do que é o e-mail, como ele é feito e qual é o direito que o Supremo Tribunal Federal entende ser protegido da interceptação. Neste caso que estou falando, não há nenhuma interceptação. Não há um terceiro que quem manda o e-mail é a empresa para um provedor externo. E esse provedor externo pode ser particular ou da própria empresa. Se for da própria empresa, ela tem dois locais para verificar esse e-mail. Ou o seu provedor dentro da empresa, que foi o que mandou o e-mail, ou o provedor externo, se for dela, que recebeu o e-mail. Ela só tem dois modos de ter a informação, sem interceptar. Percebeu como que a interceptação como interpretação do Supremo é primordial aqui para que você entenda? É claro que nós teremos ainda que esperar os tribunais se manifestarem esse respeito. Porque os tribunais estão engatinhando ainda no que tange a proteção destes e-mails. eles ainda não entendem bem como que funcionam esses e-mails. Então, os primeiros julgados ainda estão se definindo simplesmente pela segunda possibilidade de verificação da empresa. E não pela primeira. Não pelo seu próprio provedor dentro da sede. Mas sim como provedor externo. Então, a jurisprudência tem entendido o seguinte. Se for um e-mail corporativo, aquele que o provedor externo é da empresa, ela pode buscar essas informações e utilizar como meio de prova. E se for, se não for dela o provedor externo, não o interno, que faz parte de uma rede, o provedor externo, sendo um e-mail do Yahoo, Hotmail, Gmail, por exemplo, qualquer um desses aí, ou outros, tem vários no mercado, esses são os mais comuns, ele não tem acesso ao provedor externo. então não poderia acessar lá. Mas ele não tem essa informação dentro da sua própria empresa? Não foi ela mesma que mandou? Então, está aí um questionamento para que você pense e nós possamos progredir e pensar sobre o assunto. Um outro problema que nós vamos encontrar aqui de natureza jurídica é o da correspondência. O que é correspondência? será que o e-mail ele é correspondência para a lei? Vamos verificar? Eu vou ler aqui para vocês o artigo 47 da lei 6.538 de 78. Vou repetir. Artigo 47 da lei 6.538 de 78 que trata desse tema do que é correspondência. e ele diz o seguinte correspondência é toda comunicação de pessoa a pessoa por meio de carta através de via postal ou por telegrama. Eu vou repetir e frisar os pontos para que a gente possa discutir. Correspondência é toda comunicação de pessoa a pessoa por meio de carta através de via postal ou por telegrama. Percebeu que pela lei e-mail não é correspondência? É claro que nós podemos utilizar outras formas de interpretação analógicas e etc. mas formalmente pela lei de postagem nacional pela lei que trata dessas comunicações o e-mail não é correspondência e se não é correspondência para a lei que trata porque nós estamos no ordenamento jurídico positivado onde a regra é ter lei para dirimir para regulamentar disciplinar os institutos jurídicos e como exceção nós vamos entrar nas integrações da norma costumes etc. Analogia equidade etc. Para a lei que é o instituto primeiro a ser analisado o e-mail não é correspondência então está aqui uma sugestão para aqueles que entendem que o e-mail deve ser protegido por esta norma constitucional do artigo 5º 12º nós talvez talvez precisaríamos de uma mudança legislativa e incluir aqui na lei a natureza do e-mail como correspondência outra coisa que é interessante nós precisamos aqui agora sim adentrar se o empregador pode ou não pode independentemente dessas considerações que nós fizemos são os reflexos na relação de trabalho que é a fidúcia princípio protetor versus o poder de direção ou diretivo e a responsabilidade civil da empresa então eu quero tratar aqui com vocês de três tópicos e nós vamos chegar a uma conclusão e dar algumas sugestões aqui porque o tema é polêmico não há ainda uma corrente majoritária não deu tempo do poder judiciário trabalhista julgar nos seus altos órgãos o tema então a primeira coisa é a fidúcia a fidúcia é a confiança entre as partes uma vez que a empresa contrata o empregador o empregado o empregador contrata o empregado para trabalhar para ele o que que espera o empregador que aquela pessoa naquele determinado tempo vai trabalhar para os interesses do empregador vai utilizar aquele tempo para o empregador é para isso que ela está recebendo e não para mandar coisas pessoais e não para utilizar procedimentos de seu interesse particular então a fidúcia é essa de que o empregado espera receber os seus direitos no final do mês as suas verbas por um serviço prestado naquele lapso de tempo e que a empresa espera que ele esteja utilizando simplesmente para ela então você recebe para trabalhar para ela então os e-mails aqui a priori devem ter única e exclusivamente interesse da empresa e não pessoal e não particular seu então é o primeiro ponto a ser analisado o segundo ponto é o princípio protetor e o poder de direção o princípio protetor protege o empregado porque a empresa tem um poder econômico muito forte ela tem ela exerce esse poder econômico ela que detém o dinheiro ela que detém o cargo e o trabalhador necessita desse cargo para o seu sustento e de sua família então o princípio protetor tenta igualar esta relação tão desigual mas de outro lado e protege claro inclusive o direito de privacidade e atividade do empregado não estou aqui falando o contrário mas de um outro lado o poder diretivo do empregador dentro do ambiente de trabalho dentro daquele horário de trabalho é de fiscalização é de verificar se aquele empregado está agindo corretamente se ele está trabalhando para os interesses da empresa então dentro desse poder está o de fiscalização fiscalização do horário fiscalização do trabalho fiscalização do uso dos seus equipamentos inclusive o computador ora se a empresa pode entrar na sala do empregado onde está lá a foto com seus filhos da sua esposa se pode verificar gavetas porque é dela a sala claro que há exceções mas por que não poderia verificar o computador e veja que não está verificando nem o computador de uso do empregado verificando o seu próprio provedor as informações que ali constaram os e-mails que foram enviados ali ficaram registrados então será que não está dentro do poder de fiscalizar da empresa e essa resposta ficará um pouquinho mais clara com o último tópico que eu vou falar para vocês precisamos ver ainda no que tange a responsabilidade a responsabilidade do empregador ela é objetiva pelos atos do seu empregado isso está no parágrafo único do artigo 927 do código civil cumulado com o inciso terceiro do artigo 932 também do código civil que diz assim responderá o empregador pelos atos dos seus empregados então o empregador responde e objetivamente ou seja não precisando adentrar no critério da culpa o empregador responde pelos atos dos seus empregados e se o empregado manda um e-mail terrorista para alguém dentro da sua empresa dentro da própria empresa utilizando o computador da empresa no horário da empresa com o uniforme da empresa pelo provedor da empresa se ele manda um e-mail que trará um ilícito se dentro desse e-mail ele pratica o crime de pedofilia se dentro desse e-mail ele pratica um crime de extorsão pelo artigo 932 exercício terceiro a responsabilidade é da empresa é a empresa que responde é a empresa que responde por isso então se é a empresa que responde por conta desse artigo será que ela não tem o poder de fiscalizar dentro da empresa fica aí a questão para vocês eu vou aqui trazer algumas considerações finais importantíssimas porque o tema é muito polêmico o que acontece nós temos dois direitos do empregado e do empregador em confronto e deve ser sopesado qual direito deve prevalecer sobre o outro então um bom conselho é de que a empresa coloque regras claras dentro do seu regimento interno coloque lá se ela entender que não há possibilidade de utilizar o e-mail para questões pessoais que faça o empregado ter essa consciência sabe aquela coisa daquele símbolo sorria você está sendo filmado poderíamos ter um sorria você está sendo monitorado seu e-mail está sendo monitorado em outras palavras é exatamente isso fixação no contrato de trabalho dessa impossibilidade no regulamento de empresa não é então o empregado está cientificado é a primeira coisa porque o direito não pactua com incertezas o direito não pactua com inseguranças então a empresa deve aqui colocar regras claras para este empregado outra coisa seria talvez uma negociação com o sindicato verificar a possibilidade ter aí o trabalhador o apoio do seu sindicato no que tange a essas questões e esses personagens envolvidos dirimir a possibilidade de monitoramento ou não deste e-mail não obstante todos os argumentos que nós aqui já mencionamos agora se o empregado está em casa numa lan house utiliza um e-mail particular fora do ambiente da empresa por óbvio nós não podemos aqui permitir não só a empresa mas qualquer pessoa hackeie aí informações que não são devidas que ela não tem nenhuma responsabilidade que não tem nenhuma pertinência nós estaremos falando aí de crimes virtuais de crimes cibernéticos mas não é o caso nós estamos falando do empregado que está dentro da empresa no ambiente de trabalho utilizando materiais de propriedades da empresa um provedor da empresa muitas vezes se tratar de um e-mail corporativo de um provedor externo corporativo então como que saberia por exemplo a empresa se o empregado pratica ali a falta grave de concorrência desleal o crime o crime não o ato faltoso de concorrência desleal seria trabalhar para outra pessoa pelo concorrente dentro do ambiente de trabalho do horário de trabalho passar para o concorrente as informações passaram ali tabelas nomes de clientes como que a empresa conseguiria chegar a isso se ela não puder fiscalizar dentro do seu próprio ambiente de trabalho os seus próprios bens inclusive o computador inclusive o seu próprio provedor porque no provedor ficam todas as informações como que poderia aqui a empresa não ser responsabilizada porque ela é responsabilizada se ela não puder fiscalizar e a responsabilidade aqui ainda é objetiva não cumpre a empresa que alegar as chamadas excludentes culpa da vítima dolo culpa concorrente não poderia porque a responsabilidade é objetiva então e por fim a fidúcia uma vez que a empresa contrata a pessoa ela espera que ela fique ali para tão simplesmente utilizar todos os equipamentos para os interesses da empresa e não interesses pessoais bom o tema é polêmico vou passar a bola aos nossos ilustres colegas para as perguntas e tentar aí dirimir as dúvidas que vierem pois não estou à disposição de vocês professor o empregado dentro da empresa através de equipamento particular utilizando-se de provedores próprios ele pode ter o e-mail monitorado excelente pergunta se ele está utilizando por exemplo aqui um celular particular porque se o celular for da empresa é feito backup e ali vai constar mas utilizando um celular particular um 3G de uma operadora de telefonia o acesso à internet este e-mail não pode ser monitorado o que pode ser monitorado é a atitude do empregado porque está dentro do ambiente de trabalho se ele está dentro do ambiente de trabalho e não está fazendo a função na qual ele foi contratado cabe ao empregador utilizando o poder diretivo punir aquele empregado com uma advertência suspensão ou até mesmo no caso de várias residências ajusta a causa mas este e-mail ele não poderia se utilizar para monitorar ou utilizar um processo trabalhista e não poderia monitorar porque trata-se de um equipamento particular e de um provedor particular que não passou pelo seu provedor porque se passa pelo seu provedor ele não está interceptando ele só está utilizando um direito que ele tem de propriedade de olhar o seu próprio provedor então não poderia pois não e quando ele trabalha em domicílio com o próprio computador ele pode sofrer fiscalização ou monitoramento de e-mail olha também uma pergunta excelente e muito atual nós tivemos aí alteração do artigo 6º da CLT que trata desse tipo de trabalho em domicílio então se o empregado no seu próprio domicílio está trabalhando para a empresa primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o trabalho em domicílio não difere do trabalho no estabelecimento da empresa primeira coisa é de igual valor com os mesmos direitos o trabalhador que trabalha no domicílio mas com subordinação com vínculo empregatício é a mesma coisa agora se na sua casa ele utiliza o provedor da empresa o computador da empresa nós poderíamos sim ter a possibilidade mas se ele utiliza um computador próprio um provedor próprio aí nós vamos ter a mesma regra da pergunta anterior que o empregador não poderá o que é interessante da pergunta é colocar que o trabalho efetuado é o artigo 6º da CLT efetuado no domicílio tem o mesmo valor tem os mesmos efeitos do trabalho realizado no estabelecimento do empregador pois não professor qual é o limite entre a privacidade do empregado e o poder diretivo do empregador é realmente aqui nós chegamos na questão principal do tema é uma linha muito tênue é uma linha imaginária porque há uma regra básica do direito que diz o seguinte o meu direito vai até onde começa o seu mas até onde o meu direito vai quando que começa o seu até onde o meu direito de privacidade eu posso utilizar até onde começa o direito da empresa também de privacidade propriedade diretivo porque o exercício de um direito se ultrapassar esse limite imaginário se torna abusivo algo que era direito se torna ilícito algo que era legal se torna ilegal então não existe critérios definidos por lei para que defina aqui qual é o limite nós temos sim a jurisprudência que está engatinhando como nós colocamos falando simplesmente hoje analisando simplesmente o caso dos e-mails corporativos e ainda está se debatendo e sopesando esses direitos que devem ser utilizados e sopesados através do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e entendo que quando chegar aos tribunais superiores eles vão utilizar esses critérios e vão sopesar esses direitos conflitantes que todos são direitos e vão aí colocar regras para que ambas as partes possam utilizar e usufruir dos seus direitos eu quero aqui deixar o e-mail para vocês do saberdireito arroba stf.jus.br e também o site da TV Justiça que é www.tvjustiça.jus.br para que você possa assistir esse e outros outros programas e claro contando sempre com a presença de vocês em vários outros programas aqui desse canal muito obrigado um grande abraço e até a próxima e até a próxima